Estrela 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 Como ser Assim Tão só Tão só E Nunca Sofrer Brilhar Brilhar Quase Sem Querer Deixar Deixar Ser O que Se é É Bom Saber Que És parte De mim Assim Como Como És Parte Das manhãs Eu canto Eu canto Eu canto Por poder Te ver No céu No céu Como Como Eu canto E sei Que Também Me vês Aqui Aqui Com Essa Canção Do 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 Obrigado.